Samba e pagode, beleza? Pra gente vender por ele de samba Não tá me pedindo não, filho Já é 1 a 1 1 a 1, pai Tava lá atrás Não tá, pai Quero mandar um coisa Pessoal comigo, meu parceiro Vai, velho Pessoal comigo, meu parceiro Pessoal comigo, meu parceiro